O Tebato eu acho que vai jogar esse jogo novo que vai sair. Bom. O pessoal manda no chat aí o nome do jogo, eu esqueci, mano. Eu também não lembro, a galera tava falando que ia combinar com você, porque é tipo Stradegeap, o Tebato. Qual que é o nome do jogo, pessoal, que o Tebato vai jogar? Olha a cara do Tebato, velho, esse jogo, velho. Eu vou fazer até aquelas aberturas. Que eu tenho andado. Se tiver vendo o chat, Tebato, eu acho que o chat deve estar mandando. Olha o cara aí, olha o cara aí. Fiz anal. Ah, e era bom, Tebato? Hã? Era bom? E foi, e é bom. Ai, que massa. Ai, GG, galera. Eu devorei, eu devorei. Ai, cara, esse é não, velho. O que que fez aí, mano? Essa é boa? Essa foi boa, eu caí outro, cara. Ah, mas tem aqui, tem loot bom aqui. Pra fazer o Big Brother. Nossa, chamam o baú, os caras acham o baú do metal ali blindado. Eu tô full loot, você tá com espaço? Tô. Peguei o que você achar que é bom. Tamo com privilégio, tá com privilégio, tá sem armário. Aqui, gastaram pra raidar, hein? Aqui, gastaram, velho. Tá com armário? Não, tá sem. Cara, raidaram full. Tem espaço aí com você? Tem. Cargão verde não queremos, né? Não, não é pra nada. L? Ó, L. Tá vindo. Ixi, já caiu, cara. Deu ruim. Vai apontar. Mano, se não derrubar um cara desse aí da cara, ele tá lascado. Fumou. É os caras da base ali do lado, Cadão. Eles vão pousar na montanha. Vamos, vambora então. Vamos aproveitar. Não sei se vai... Tem que subir. Você vai ter que subir e virar pro outro lado já. Boa. Hasta la vista, baby. Não, mas não, os caras foram descendo. Caraca, o Cadão foi numa velocidade e nunca mais os caras vêm mais, velho. Nunca mais os caras acham mais, galera. Parece que saímos correndo, tá ligado? Apertou a campanha da vizinha, se mandou. Ó o Tebato aqui embaixo, andando em casal. Eu já perguntei tudo. Andando em casal. Felipe. Vamos pegar, não? Vamos, vamos pegar. Na hora que você deu no peito dele ali, Cadão, ele já entrou em pânico, né? Já era rasmat? Nossa, rasmatão, velho. É, ele deve ter ficado ali mais ou menos 50, 40 de vida. Mais uma ele caía. Acredito que eu buguei o L. Falei que vou tirar a caixa, acho que desbuguei. É, cadê ela mesmo? Não, pô, não. Falei, tá alto. Quando o Cadão fala, ai, já era, né, cara? Não, mas eu soube que tava muito alto, eu soube que não dava pra bater, eu só controlando. É, traumas das pilotagens do Tebato ainda. Fútil, você peida quantos outros estão comendo? Vixi, não. Ah, que coisa da... Tomado, seu desgraçado. Seu arrombado, maldito. Que foda educação, né? Ele pode estar online, hein? Essa hora ele já tava. Se fosse uma cara, dois paridos pra quebrar essas portas, cara. Começar, hein? Carrega, carrega, carrega. Tem uma trap. Quebra a porta que você já vai junto, não? Pelo menos você não quebra ela, já economizou umas balas. Ah, não, vou rushar aqui e quebrar ela. Mas você dá dano na porta, não? Não, já... Ah, tá tudo aberto. Ah, então ele tá online. Ele não tá aqui, hein? Não, ele tá online. Ele tá online. Deixa eu só de garajar. Ele não tá aqui na base. Opa, kitzinho. Acho que ele se mudou, cada um. Será? Isso aqui é uma base de farm. Ele ficou o dia todo aí ontem. Não tem nada, tá full aqui. Nossa, cada um. Consegue entrar aqui? Só pegar os baús. Baús e os armários. Deu boa. Pegou as armas, tudo? Ah, olha aqui, ó. Já vai fazendo essas gasolinas. Boa. Boa. Temos sorte, cadão. Pegamos os caras fora dali, hein? Uhum. Deve ter outro lugar. Naquela hora do Lzinho, então, galera, estavam saindo da base. Ufa. Se armamos, pelo menos. E é mais uma semi com 80 balas ali. Último, você gosta de alta, magra, baixinha ou gordinha? Gosta de... Ê, não vou falar nada. Eles estão tentando me zoar, né, cara? Último, tá tão... Tá tão na retranca. Se ele chegar no restaurante, cara, você quer bem passar ou não passar? Ele fala, ah, quer me passar, né? Aí, cara, imaginou? Ah, você tá me mirando, filha da mãe. Quem? Aonde? Tomou. Tomou no peito. Dei no peito dele. Morreu, outro cara matou ele. Outro cara matou ele? É o de AK, tem lá. Aham, de AK. Nossa. Headshot no cara de AK. Vou ruxar. Também tô indo. Não putou nada. Ah, o Ailer era deles, eu acho, hein? Não, esse ele aqui é nosso. Não, eu digo que explodiu. Ah, o cara tá de hack, mano. Ele já chegou atirando, ele já apareceu atirando. Mano, cadão do céu, cara. Esse cara tá estranho. Esse cara... Mano, esse aí é super cerdinho, nível Deus, cara. Tá aberto aqui na frente? Essa porta aqui, bem do blindado. É só ali que tá... Ah não, tá tudo blindado. Opa, ele tá aqui, ó. Pois é, cara. Então, tipo, aqui talvez tenha uma porta de garagem aqui, ó. Eu vou quebrar essa primeira aqui. Só pra mim ver o que... Ué? Podia dar dano em você também, né? Tá dando. Um pouquinho, mas tá dando. Temos só sem bala, cadão. Vamos só ver o que dá pra fazer aqui. Não, mas é só. Temos sem bala, galera. Vou quebrar a primeira porta pra ver o que tem dentro. Se você ver o armário, você quebrou o armário, né? Coloca uma cama lá dentro. Putz, o cara deixou a porta aberta do armário, acredita? Tem quantas balas. Quanto ficou? Nossa, ficou com pouca vida, hein? Não, eu consigo quebrar, vai dar boa. Nossa, na reta, cadão. GG. Ó, a porta do armário. Se você quebrar o armário, você coloca a cama lá, ô, cabeção. Você não conseguir quebrar essas portas. Não, mas dá pra quebrar, dá pra quebrar a porta. Ah, você quebrou. Ai, alguém vai morrer. Ai, ele tá atirando, né, cara? Três vezes? Nossa, cadão. Nossa, cadão. Tu era de coisas? Entra aí se lutear, velho. Eu tô com bastante lute, já. E que pê, não tem nem como fechar. 1.500 combustível. 300 metal de alta. 1.000 pano. Mais pano. Eu botei assim. Autoriza aí. Já marca aí no teu mapa a localização aqui. Nossa, cara, quando você tá com pressa, o treco não crafita, velho. Não. Autorizou? Autorizei. Vamos pra básica, cadão. Dá pra blindar tudo lá agora. E aí? E aí? Dá prasecurity já. E aí? E aí? E aí? Tchau.